Se eu pudesse pegar uma estrela no céu, eu pegaria pra você Porque eu te quero, e como eu te quero Se tu me vier apagado em sentimento, seria como uma ilha Em meus desejos, em meus desejos Quero te dizer, lamento, sei que não posso sem você e depois Quando me apaixonei, eu fiquei em desespero Quando me apaixonei, me entreguei de corpo inteiro Quando me apaixonei, sei que me perdi no tempo Me entreguei de alma e corpo Sofri, sofri Quando me apaixonei, eu fiquei em desespero Quando me apaixonei, me entreguei de corpo inteiro Quando me apaixonei, sei que me perdi no tempo Me entreguei de alma e corpo Sofri, sofri Pra ser sempre minha Sei que nos sonhos, você escuta os meus lamentos E quando acorda, pergunta a si mesmo Se era verdade Ou era só um sonhos, eu fiquei em desespero Quando me apaixonei, me entreguei de corpo inteiro Quando me apaixonei, sei que me perdi no tempo Me entreguei de alma e corpo Sofri, sofri Quando me apaixonei, quando me apaixonei Quando me apaixonei, eu fiquei em desespero Quando me apaixonei, me entreguei de corpo inteiro Quando me apaixonei, sei que me perdi no tempo Me entreguei de alma e corpo Sofri, sofri Sofri, sofri Quando me apaixonei Uh, 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 uh